Neste episódio, você aprenderá por que os alemães fizeram tanques quadrados, que tecnologias acabaram sendo as melhores, e o que acontece com um tanque quando um projétil atinge o alvo, mas não o penetra. Assista agora! A maior e talvez mais importante parte de um tanque é o casco. Ele deve fornecer espaço para a tripulação e protegê-la, segurar todos os armamentos, mecanismos e outras partes do veículo de combate. Até o fim da metade do século XX, o material de fabricação do casco era a blindagem de aço. Graças ao processo térmico ou a adição de certos elementos à liga, era muito mais durável que o aço comum. A blindagem de aço foi inventada muito antes dos tanques, em meados do século XIX, primeiramente para ser usada em encouraçados. A tecnologia de montagem de cascos de tanques também foi emprestada da construção de navios. Placas de blindagem eram montadas em uma moldura com parafusos e rebites. Juntas com rebites tinham muitas desvantagens. A moldura que segurava a blindagem tinha que ser feita com aço de alta qualidade e ser muito durável, que adicionava um peso excessivo e tomava muito espaço interior. Além disso, a montagem do casco consumia muito tempo. Ainda, rebites e parafusos tinham um lado ruim. Se a cabeça fosse destruída por fora, o corpo de rebites ou parafusos podia atirar no tanque, causando dano. Entretanto, apesar desses problemas, montagem com rebites e parafusos foi usada até os anos 40. Como a tecnologia evoluiu, todos os países que construíam tanques desistiram da montagem com moldura e substituíram por solda ou fundição, criando um casco muito mais forte. Essas estruturas eram muito rígidas e mais resistentes. Elas podiam suportar impactos mais fortes, sem deformar ou quebrar. Cascos montados com elementos de fundição ou fundidos por completo como um único elemento eram muito usados entre 1930 e 1960. Mas, com o tempo, blindagem fundida perdeu espaço para a blindagem soldada. Logo, a solda se tornou a técnica padrão para fabricar cascos. O formato tem grande influência na sobrevivência do tanque. Por exemplo, placas de blindagem montadas verticalmente têm menos resistência aos projéteis do que as montadas em ângulo. Isso se tornou especialmente notável quando a artilharia antitanque especializada se tornou difundida. Os alemães construíram tanques quadrados na maior parte da Segunda Guerra. Mas não porque eles não sabiam dos ângulos de blindagem ideais. Esta era uma troca intencional por causa da fabricação, montagem e manutenção fáceis. Os tanques alemães do fim da guerra, o Panther e o King Tiger, eram protegidos pela blindagem angulada. Junto com a habilidade de suportar projéteis inimigos, um tanque precisa ter durabilidade e força estrutural suficientes para lidar com o estresse exercido nele por sua operação. Por exemplo, os canhões de alto calibre usados em tanques do final dos anos 30 para frente produziam um recuo tão poderoso que podia distorcer o casco do veículo. O mesmo destino ameaçava um tanque com um casco não tão forte para sobreviver a inúmeros outros efeitos do campo de batalha. Explosões de minas, tiros não penetrantes de munições anti-tanques e explosões próximas de bombas aéreas e artilharia. Quando se desenvolve um casco, a localização ideal das escotilhas da tripulação e pontos de acesso mecânicos na blindagem são muito importantes. Qualquer buraco no casco, mesmo coberto com uma placa de blindagem, enfraquece a integridade do tanque. Por outro lado, fácil acesso ao motor deve ser considerado. E a habilidade da tripulação de escapar rapidamente de um ataque de fogo é crucial. O tanque soviético mais famoso da Segunda Guerra, o T-34, tinha uma escotilha de piloto grande na placa frontal. Era um dos pontos mais vulneráveis dos primeiros modelos do 34 até a primavera de 43. Um tiro em sua frente normalmente danificaria a escotilha no interior do tanque, onde o piloto estaria. Só quando o tanque médio T-44 entrou em produção em massa depois da guerra que se eliminou este calcanhar de Aquiles. Tanques soviéticos posteriores tiveram as escotilhas do piloto no topo do casco ao invés da placa. Depois da guerra, avanços na tecnologia de armas anti-tanques gradualmente reduziram a importância do formato do casco para a proteção do tanque. O novo composto perfurante rígido, ou projétil, PE, tem potencial de penetração tão alto que não ligam muito para o ângulo do disco de blindagem. Hoje, blindagem ativa, adicional e reativa se tornaram crucialmente importantes para a maioria dos tanques. Um projétil tem que passar por essas três linhas de defesa antes de alcançar a blindagem principal do casco, que é um produto de ponta da metalurgia e engenharia. A blindagem é a casca de um veículo de combate. Seu objetivo principal é parar ou desviar projéteis inimigos. Mas a blindagem tem um lado reverso encarando a tripulação. Nos comentários do último vídeo, você perguntou o que acontece dentro do veículo quando um projétil atinge a blindagem, mas não penetra. É hora de discutir os efeitos por trás da blindagem. Projéteis afetam a blindagem de formas diferentes. Munição cinética, perfurantes e projéteis PPCR a perfuram com o impacto de seus corpos de metal denso. Projéteis PE fazem o mesmo, mas com a corrente direta de metal fundido debaixo de enorme pressão e temperatura. Projéteis PE afetam o alvo com uma explosão. De qualquer jeito, se a blindagem for perfurada ou não, qualquer projétil pode ter efeitos por trás da blindagem. Um impacto ou uma explosão do lado de fora às vezes pode lascar pedaços de metal quebrando da parte de dentro da blindagem. A velocidade que esses fragmentos quebram pode ser o suficiente para pôr em perigo a tripulação ou danificar componentes do interior do tanque. Se a blindagem é penetrada, as coisas ficam piores. Tanto o projétil quanto a blindagem quebram em inúmeros pedaços de lascas que podem ricochetear em torno do compartimento de combate. Junto com o dano do impacto, também causam incêndios. Uma corrente perfurante de PE não é fácil também. Ela atinge a blindagem e penetra o interior do tanque até ele se dissipar. Sua velocidade é enorme e sua temperatura é o suficiente para causar incêndios e detonar a munição. Efeitos por trás da blindagem são contrapostos por diferentes formas. Primeiro, a camada interior da blindagem não é endurecida, porque metal endurecido lasca mais. Segundo, vários tipos de forros de lascas são muito usados no lado de dentro para prevenir ou reduzir a fragmentação. Forros de lasca são feitos de vários materiais, como borracha e amianto, mas hoje em dia são feitos de polímeros avançados. Ainda mesmo hoje, os efeitos por trás da blindagem são extremamente perigosos para um tanque e sua tripulação. Obrigado. Obrigado.